O meu sonho eu perdi Meu pequeno eu vi partir Eu achei que era o fim Da minha vida eu desistir Mas o Senhor me achou Das trevas me tirou E agora eu posso ver Eu oro Eu choro Eu clamo Por Ti Me imploro Me prostro De joelhos Por Ti Jesus 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 Obrigado.